Chegou o fim de semana, vou partir, vou pro piseiro Preparo o paredão que hoje tem desmanteiro Liguei meu celular e veja só o que aconteceu Postei o vídeo dela, todo mundo percebeu Chegou o fim de semana, vou partir, vou pro piseiro Preparo o paredão que hoje tem desmanteiro Liguei meu celular e veja só o que aconteceu Postei o vídeo dela, todo mundo percebeu E era toma, toma e era pega, pega E quanto mais ela vicia, mais o bicho pega, e ela toma, toma, e ela pega, pega Quanto mais ela vicia, mais o bicho pega, e ela toma, toma, e ela pega Quanto mais ela vicia, mais o bicho pega, e ela toma, toma, e ela pega, pega E quanto mais ela vicia, mais o bicho pega Ó senhor, senhor, senhor E o nome do garoto é meu parceiro, o ex-VenCV O Moral dos Milagres, tamo junto e misturado, meu filho Divulga, 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 filha, filha Chegou o fim de semana, vou partir, vou ter piseiro Preparo o paredão que hoje tem de manteiga Liguei meu celular e veja só que aconteceu Gostei o vinho dela, todo mundo percebeu Chegou o fim de semana, vou partir, vou ter piseiro Preparo o paredão que hoje tem de manteiga Liguei meu celular e veja só que aconteceu Gostei o vinho dela, todo mundo percebeu E era toma, toma e era pega, pega E quanto mais ela vicia mais o bicho pega E era toma, toma, e era pega, pega E quanto mais ela vicia mais o bicho pega E era toma, toma, e era pega, pega E quanto mais ela vicia mais o bicho pega E era toma, toma, e era pega, pega E quanto mais ela vicia mais o bicho pega Estouou Olha o piso Se inscreva no canal Olha aqui minha vaqueira Se você soubesse o quanto que eu te amo Não faria isso nem me canto Com meu coração Olha aqui minha vaqueira Tudo mudou, tudo é diferente Aquele amor que tinha entre a gente Você mudou de um lado Agora o que restou Seu perfume importado Se você vai embora Pela suas malas vai logo de vez Vai passar tudo o que passei Bem longe de mim Se você vai embora Pela suas malas vai logo de vez Vai passar tudo o que passei Amor não faz assim Por favor volta pra mim Olha aqui minha vaqueira Se você soubesse o quanto que eu te amo Não faria isso nem me canto Com meu coração Olha aqui minha vaqueira Tudo mudou, tudo é diferente Aquele amor que tinha entre a gente Você mudou Você mudou de um lado Agora o que restou Seu perfume importado Se você vai embora Se você vai embora Pela suas malas vai logo de vez Vai passar tudo o que passei Esse é Tony Black falando de amor Bora minha vaqueira Mas tô no Brasil Aquele amor Bota a marcha reduzida que nós estamos devagar Estamos no meio da ladeira, nós não podemos mais voltar Puxa pra direita, puxa pra esquerda Pra o mar no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se nada é certo, não ligue, já tô errado Quem não sabe de onde vem, qualquer caminho é larga Bota pra dorar, bota pra tremer As nega rebolando, deixa o grave bater Puxa pra rir, vai chamar na pressão As nega endoidou, tão jogando o rabetão Bota pra dorar, bota pra tremer As nega rebolando, deixa o grave bater Puxa pra rir, vai chamar na pressão As nega endoidou, tão jogando o rabetão E esse é o tom de pau, é diferente dos iguais Bota a marcha reduzida que nós estamos devagar Estamos no meio da ladeira, nós não podemos mais voltar Puxa pra direita, puxa pra esquerda Pra o mar no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se nada é certo, não ligue, já tô errado Quem não sabe de onde vem, qualquer caminho é larga Bota pra dorar, bota pra tremer As nega rebolando, deixa o grave bater Puxa pra rir, vai chamar na pressão As nega endoidou, tão jogando o rabetão Bota pra tarar, bota pra tremer As nega rebolando, deixa o grave bater Puxa pra rir, vai chamar na pressão As nega endoidou, tão jogando o rabetão As nega endoidou, tão jogando o rabetão Meu parceiro, o gago do paredão Assim é diferente Chama Chegou no piseiro, tá todo mundo bebo A mulher ligou pra mim, disse que é de lanteiro Porriba, porriba Eu tô no meio do piseiro com o mó de rapariga Porriba, porriba Eu tô no meio do piseiro com o mó de rapariga Porriba, porriba Eu tô no meio do piseiro com o mó de rapariga Porriba, porriba Eu tô no meio do piseiro com o mó de rapariga Chama Bora meu parceiro, é só cantor, tamo junto e misturado meu filho Parceiros da Pizarra Parceiros da Pizarra Chegou no piseiro, tá todo mundo bebo A mulher ligou pra mim, disse que é de lanteiro Porriba, porriba Eu tô no meio do piseiro com o mó de rapariga Porriba, porriba Eu tô no meio do piseiro com o mó de rapariga Porriba, porriba Eu tô no meio do piseiro com o mó de rapariga Porriba, porriba Eu tô no meio do piseiro com o mó de rapariga Música Essa é mais uma da Pinsadinho Luxo Meu parceiro Diego Souza, Paulinho Pinsadinho Luxo F10 começou, o que não falta é dinheiro pra gastar com as danadas no piseiro do raqueiro Na mesa tem o escaguar de coco, ingerir as bebidas que ela gosta pra fazer o desmanteiro F10 começou, o que não falta é dinheiro pra gastar com as danadas no piseiro do raqueiro Na mesa tem o escaguar de coco, ingerir as bebidas que ela gosta pra fazer o desmanteiro Eu estou com S não, com S de saudade, com S de safadeira, sentadinho em sacanagem Eu estou com S não, com S de saudade, com S de safadeira, sentadinho em sacanagem O que não falta é dinheiro pra gastar com a zanada, não fiz erro do raqueiro Na mesa tem o escaguar de coco, o engelho é a bebida que ela gosta pra fazer Eu desmanteço, eu estou com S não, com S de saudade, com S de safadeira, sentadinho em sacanagem Eu estou com S não, com S de saudade, com S de safadeira, sentadinho em sacanagem Eu estou com S não, com S de saudade, com S de safadeira, sentadinho em sacanagem Eu estou com S não, com S de saudade, com S de safadeira, sentadinho em sacanagem Bora meu parceiro JS Produções Esse é moral Bora JB dos Cortos Moralzinho do Garbalha Toma o chute mistrado É show Fiz a riva e na tribo As índia ficou pirada Fiz a riva e na tribo As índia ficou pirada De cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada De cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Fiz a riva e na tribo As índia ficou pirada Fiz a riva e na tribo As índia ficou pirada De cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada De cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada De cachimbo da paz Queba de fumar Que já queda a xereca Queba de fumar Que já queda a xereca Queba de fumar Que já queda a xereca Queba de fumar De cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada 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 Quer bater fumaça, que já quer na xereca Quer bater fumaça, que já quer na xereca Quer bater fumaça, que já quer na xereca Agora meu parceiro no rumo do crediário Tama um jeito misturado, rapaz Vai divulgando, assim, assim Fiz arrivo na triva, as indias ficou pirada Fiz arrivo na triva, as indias ficou pirada Deu trachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada Deu trachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada Fiz arrivo na triva, as indias ficou pirada Fiz arrivo na triva, as indias ficou pirada Deu trachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada Deu trachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada Quer bater fumaça, que já quer na xereca Quer bater fumaça, que já quer na xereca Quer bater fumaça, que já quer na xereca O cachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada O cachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada O cachimbo da paz, ela puxou, ficou brisada Quer fazer fumaça, que já queda a xereça Quer fazer fumaça, que já queda a xereça Quer fazer fumaça que já quer da xereça Música Mas ela gosta do vaqueiro, da pegada experente Vou te pegar de jeito, não sai da minha mente Mas ela gosta do vaqueiro, da pegada experente Vou te pegar de jeito, não sai da minha mente Música 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 Meu parceiro dando a paredinha, estourou menino Baredão dois irmão, é nóis Música Música I'm begging, begging you Barbearia de negocio e de Jamagari, missão velha Tamo junto pai, me voa, me voa Assim, assim A farra começou, vai começar a putaria Nas fipezinha com as bebezinha Vou chamar na pressão, tá todo mundo com isso Todo mundo louco, vai ter forró com ele A farra começou, vai começar a putaria Nas fipezinha com as bebezinha Vou chamar na pressão, tá todo mundo com isso Todo mundo louco, vai ter forró com ele Ela quer rave Whisky Red Bull, DJ paga no piseiro Depois todo mundo no, ela quer rave Whisky Red Bull, DJ toca no piseiro Depois todo mundo no, ela quer rave Whisky Red Bull, DJ toca no piseiro Depois todo mundo no, ela quer rave Whisky Red Bull, DJ toca no piseiro Depois todo mundo no, ela quer rave I'm begging, begging you A barra começou, vai começar a putaria As fipezinhas com as bebezinhas Deixar uma na pressão, tá todo mundo com isso Todo mundo louco, vai ter que favor com isso A barra começou, vai começar a putaria As fipezinhas com as bebezinhas Deixar uma na pressão, tá todo mundo com isso Todo mundo louco, vai ter que favor com isso Ela quer rave, whisky, reggae, bull Ninguém toca no piseiro, depois todo mundo lou Ela quer rave, whisky, reggae, bull Ninguém toca no piseiro, depois todo mundo lou Ela quer rave, whisky, reggae, bull Ninguém toca no piseiro, depois todo mundo lou Ela quer rave, whisky, reggae, bull Ninguém toca no piseiro, depois todo mundo lou Toma na dança, dança Meu parceiro Magro do Tareidão, tamo junto Assim, olha só Já são cinco da manhã, não dormi, o sol nasceu Vem cá, ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas Mesmo ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Eu sou a recaída, não adianta tentar tirar da sua vida Seu histório arquivado há dois meses Vontade de postar o TBT com o ex Eu sou a recaída, não adianta tentar tirar da sua vida Seu histório arquivado há dois meses Vontade de postar o TBT com o ex Nessa cinco da manhã, não dormi, o sol nasceu Vem cá, ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas Mesmo ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Eu sou a recaída, não adianta tentar tirar da sua vida Seu histório arquivado há dois meses Vontade de postar o TBT com o ex Eu sou a recaída, não adianta tentar tirar da sua vida Seu histório arquivado há dois meses Vontade de postar o TBT com o ex Esse é Tommy Black Olha a sua recaída O que não adianta tentar tirar da sua vida Seu histório arquivado há dois meses E a sua recaída Eu sou a recaída E a sua recaída E o que não adianta tentar tirar da sua vida O que não adianta tentar tirar da sua vida Deixa eu me chamar de poeira 2022 o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado 2022 o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz ano passado Agora meu parceiro que sai com a cerveza Tamos aqui no estrado Esse é Pony Black Assim ó Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem tá Liga o flash do celular, putaria começa agora Namorar pra que? Segue isso que a gente gosta Namorar pra que? Assim ó Vem pra casar, fica em casa e o solteiro comemora Tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Tô num bairro, tô curtindo o diário de gostosa Tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Quem tá casado, fica em casa e o solteiro comemora Tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Tô num bairro, tô curtindo o diário de gostosa Tchau pra quem namora Meu parceiro Tiago, segurança A gente misturado com o Pony Black Assim ó Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem tá Liga o flash do celular, putaria começa agora Namorar pra que? Segue isso que a gente gosta Liga o flash do celular, liga o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem tá Liga o flash do celular, putaria começa agora Namorar pra que? Segue isso que a gente gosta Namorar pra que? Assim! Vem pra casar, fica em casa e o solteiro comemora Tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Tô num baile, tô curtindo o diário de gostosa Tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Quem tá casado, quem casa, o solteiro comemora Tchau pra quem namora, tchau pra quem namora Tô num baile, tô curtindo o diário de gostosa Tchau pra quem namora 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 Viu Viu Tchau pra quem namora Tchau Tchau Tchau